Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4, que é o novo do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube, moçada! É isso aí! E pra começar com aquele gás! Toyota Hilux 2017 fazendo revisão light e troca de óleo de câmbio automático. Lembra daquela caminhonete vermelha, moçada, que trocou o amortecedor? Quickstrut! E a gente fez uma avaliação de como estavam os amortecedores 10 minutos depois. Muito bem, eu comentei com vocês que na próxima troca o cliente iria trocar o óleo do câmbio automático. Estamos fazendo este serviço. Vamos ver? Vamos lá olhar, moçada! A primeira... O primeiro... Como eu digo pra vocês, a primeira parte da troca do óleo do câmbio já está feita. Qual que é? Ou melhor? Sendo feita a remoção do óleo pelo... Pelo... Bujão de dreno, certo? Soltou o óleo aqui. Olha como é que está o... O óleo, moçada! Olha ele aí! Netão! Qual o KM desse óleo aí, moçada? 151 quilômetros, 369. 151, 369 quilômetros. É isso aí, moçada! 151 mil, 369 quilômetros. Ou seja, 150 mil. Olha o estado do óleo. Então a gente vai fazer o quê, moçada? A gente vai ter mais um dado de uma caminhonete que andou de 0 a 150 mil quilômetros e veremos o real estado desse óleo do câmbio aqui, moçada. A gente vai ver certinho essa história se esse óleo anda um milhão de quilômetros, se não precisa trocar ou coisas do tipo. Beleza? Então aqui, ó. Protocolo Águia será aplicado aqui. Remoção do óleo. Vai deixar escorrer o máximo aqui pelo dreno. Depois vai tirar fora. Começou até a pingar já, moçada. Tá vendo? Percebam. Começou a pingar já. Vocês viram? Tinha um fiozinho de azeite e agora já está pingando. E aí eu sempre comento o seguinte, moçada. A gente tira esse cárter, deixa ficar só pingando. Quando a gente remove o cárter tem quase dois litros de óleo aqui, ó. Um litro aqui de óleo velho queimado aqui, mais ou menos. E preso no filtro velho. Então a gente vai fazer o protocolo Águia de troca de óleo. Revisão light. E, enfim. Basicamente, o que será isso, moçada? Protocolo, revisão light. Os amortidores, moçada. Após 20 mil quilômetros. Amortidores trocados no sistema Quick Strut. O que é isso, Netão? Quick Strut. Trocamos o amortidor com mola, com torre, com coxinho, com tudo, moçada. Tiramos de uma caminhonete que caiu da sergonha, que deu uma caminhonete zero, que deu problema de perca total e está aqui no... Instalamos os amortecedores neste elevador, beleza? Aqui, moçada, mais uma Hilux fazendo troca de óleo... Troca do retentor do peão traseiro, moçada. Olha como vazou aqui, moçada. Olha só. Quantidade do vazamento. Vazou para lá. Vazou em volta aqui. Vazou aqui. Deu um vazamento generalizado, moçada. Aqui no retentor. Aí vamos trocar essa peça. Ali na sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. Aí, moçada, aqui está a flange do peão, né? O retentor gira nessa posição aqui, ó, nessa pista. Tem esse defletor para proteger o retentor. E aqui, ó, está um risco só superficial. Aqui não precisa encamizar nem trocar essa peça, beleza? Então essa flange aqui será usada a mesma. Aí no... Aqui na Hilux, moçada. É isso aí. E aqui um Renault, moçada. Fazendo revisão. Trocando o óleo do câmbio. Trocando o óleo do câmbio. Dá uma olhada aí no vídeo que eu gravei aqui o óleo do câmbio da Repsol, moçada. Para vocês verem. Aqui, ó, olha o top da Repsol. Moçada do BDA. Lembra que eu falei para vocês sobre a qualidade do óleo Repsol? Pois é. Esse aqui, moçada, é o óleo de câmbio manual de carro em geral, né? O 80W, né? Mas você mostra aí a foto aí, ó. Ó, moçada, do 80W. GL4, certo? Lembra que eu falei para vocês que todo óleo de câmbio era GL4? Muito bem. Mecinha, coloca na bomba aí o óleo. Moçada, olha a qualidade desse óleo, moçada. Olha aí. Olha só. Mas claro, que no visual não dá para você medir um óleo pelo visual, mas o visual desse óleo é coisa de cinema, moçada. Olha aí. Rapaz. Como eu falei para vocês, moçada, eu estou muito satisfeito com a Repsol, a qualidade, superior, viu? Show, né, moçada? Show de bola, né? É isso aí, ó. O óleo é esse aqui, moçada. GL4. Ó, GL4. Óleo para a transmissão para câmbio. 80W. Está vendo aí? Nota 10, moçada. Gostei muito, moçada, do... da qualidade da Repsol. Como eu comentei com vocês, como eu já comentei com vocês em outros óleos, e eu explico de novo, moçada. Não é que você vai definir a qualidade do óleo pelo visual dele. Não é isso. É até meio cômico. Eu falar para vocês que o visual do óleo define a qualidade dele, mas não é isso. A Repsol, ela tem todo o conjunto de qualidades. Aplicações, atende aplicações, atende normas, excede as normas, excede as exigências, boa e boa... O óleo tem boa aparência, entendeu? É disso que eu estou falando. Não é aquele óleo ruim, feio, mal feito, enfim, não. Beleza, moçada? Então vamos lá. Falando nisso, você já deu uma bicada no like? Isso aí, moçada. Nós temos uma oficina aqui em Sinop há 18 anos, trabalhando com caminhonetes. Começamos ela em 2002, como especializada Toyota. Dá uma olhada aí nessa foto para vocês verem como era a primeira fachada. E aqui, 18 anos depois, nós temos agora um portfólio aberto de atendimento de todas as marcas de caminhonete e carros também, moçada, porque muitos clientes pedem para a gente fazer serviço aqui. Tem um Gol ali fora. É um cliente nosso que tem uma Hilux e o funcionário dele precisa fazer o motor do carro. Trouxe o Gol aqui, entendeu? É por isso que a gente abriu, ampliou o nosso leque de atendimento. Beleza, moçada? Então tamo junto. Garra na orelha do like, se inscreve no canal, se inscreve, moçada, e compartilha suas redes sociais. Filhotes do BDA. Não. O milionário não gostou dos filhotes do BDA, não. Ó, moçada, tiramos o carro, removemos o carro, que é da agora. Eu sempre mostro para vocês, olha a quantidade de óleo que fica por cima do carro, moçada. Mesmo após o esgotamento. Olha aí, olha que óleo queimado. E o cheiro, moçada, de plástico queimado, sabe? Olha aí. 150 mil quilômetros de zero a 150 mil quilômetros. E ainda tem gente que fala que não precisa trocar. Olha os imãs, moçada. Eu sempre gosto de ver o estado dos imãs, ó. Eles que denunciam o tanto de terra que tinha no... Olha esse aqui. Tá até peludo de sujeira. Olha. Olha aí, moçada. Moçada, eu percebi que a galera tá ligando aqui fazer lançamento de óleo de câmbio, que eu acho que os nossos vídeos tá... O pessoal tá assistindo. Olha aí. Olha aí, moçada. Tá vendo essa parte cinza aí no card? Isso aí? Isso aí é o... a limalha de ferro que o Zé Baixinho falou que é ela que faz a fricção. Só não precisa tirar, viu, Eugênio? Não precisa lavar o imã, não. Ó, moçada, a remoção do filtro do câmbio. Vamos fazer também aqui. Vocês vão ver aí também como sempre, o pessoal fala, ah, Neto, não sei o que, eu não gosto de mostrar. Sabe por quê, moçada? Porque tem muitas pessoas que estão conhecendo o canal agora. E aí, elas não conhecem o nosso protocolo de troca de óleo. Então, tá aí, ó. O filtro vai ser removido e as pessoas que não conhecem temos esse protocolo. Remoção do cárter, troca do filtro, enfim. Pra fazer o serviço 100%, moçada. Olha lá, olha a quantidade de óleo que solta ainda. Perceba. O milionário, toda a sua categoria aqui, moçada, ó. Levantou, ó, posicionando o coletor. Esse milionário. Aí, moçada. Menino de ouro. Olha só. Ô, quantidade de óleo queimado que ficou por cima do filtro, moçada. Tá vendo aí? Tem que fazer a troca do filtro, beleza? Nesse caso aqui, o veículo está com 151 mil quilômetros, certo? Primeira troca. Primeira troca. O cliente comprou esse carro com, se não me engano, com 60. Então, nunca foi trocado. Vocês estão vendo aí, após 150 mil km, o estado do óleo, o estado dos imas. Olha aqui, moçada. O sujeiro do óleo. Olha aqui. Olha aí. E agora vamos prosseguir com o protocolo águia de troca de fluido do câmbio automático Hilux 2017. Modelo tubarão. Famoso modelo tubarão. Moçada do BDA. o retentor montado aí, ó, no lugar já. E aqui está o Flash Neg abastecendo a bomba, moçada. Olha o óleo Repsol. Olha aí. Parece o meu e já está aí, como diz o Marco Antônio, nosso inscrito, fazendo a revisão aqui, moçada. Impressionante, hein? Moçada, o óleo Repsol é nota 10, viu? Vou falar pra vocês. Eu repito, moçada, eu não estou dizendo que visual define qualidade de óleo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou afirmando que até nisso o Repsol tem categoria, moçada. Até na aparência. Olha aí. Você vê que é um produto refinado, moçada. Você vê que é um produto de desenvolvimento tecnológico. Você vê que não é uma coisa feita dá pra você perceber que tem uma tecnologia embarcada. Tem uma engenharia líquida intrínseca no lubrificante da Repsol. E esse aqui, moçada, é o Repsol 75W90 e vamos lá. Olha aí. GL5, ou seja, GL5 é para diferenciais, beleza? E é o que o Flash Neg está fazendo aqui, está abastecendo o diferencial traseiro da Railup. Beleza? E agora vou mostrar para vocês aqui como é que coloca no nível. Está vendo? Você vai abastecendo aqui, a bomba, essa bombinha, para frente, para trás, para frente, para trás. Manivela ali. Mete a manivela para cima para arriba. Certo? Muito bem. Quando o óleo apontar aqui, moçada, vai ser um fiozinho de azeite aqui no bujão. Daqui a pouco. Olha lá, moçada, o fiozinho de azeite. Aí ele aí, está vendo? Aí você tira a bomba, tira o bico da bomba e deixa escorrer o óleo. Aí você olha lá dentro. Olha o óleo aí, moçada. Olha ele aí. Está vendo ele aí? Consegue ver o óleo aí? Então, está no nível trocado o óleo do diferencial traseiro da Hilux com o Repsol, moçada. É isso aí. Ah, falando isso aí, não. Não se esqueçam, aqui nesses bujão também tem ruela de alumínio. Aí você coloca a ruela de alumínio nova aqui e lá, tá? Senão fica vazando. Tem que colocar a ruela de alumínio nova também aí. Filhotes do BDA 4x4. Não. Fiotada, aqui ó, vocês lembram num sábado que um inscrito me perguntou sobre como alinhar o farol da Hilux 17? Então, e eu respondi pra ele que tinha uma regulagem lá na frente e tinha um mecanismo aqui no molejo de trazer do lado motorista que fazia a regulagem automática de acordo com a carga? Muito bem. Este é o mecanismo fiotada do BDA? Não. Essa bilheta aqui, segurou uma bilhetinha segurando aqui no molejo, tem essa haste aqui, essa haste aqui, tem um, tem um, uma escalinha nela ali que faz assim, ó, e informa pra esse sensor aqui a altura que tá o molejo e a partir desse sensor faz um alinhamento automático dos faróis, mas é uma regulagem, digamos, mínima, a partir da regulagem correta que deve estar no veículo. Aí ele funciona corrigindo o ângulo ali de altura do farol, beleza moçada? Então é esse sensor aqui, é esse mecanismo aqui, ó, tem um sensor aqui, um chicote aqui, que aí daqui ele vai lá pro módulo, informa a altura que tá o carro, a altura que tá o molejo pra que aí faça a correção do farol. Tranquilo moçada? Automático. É aqui, ó, nesse mecanismo, ele tá aqui atrás no molejo, tem um, uma capa de lata aqui, ó, na frente dele, protegendo o máximo possível, né, um protetor, tem até uma extensão aqui, ó, virando aqui pra, enfim, proteger o máximo aqui na traseira. Beleza moçada do BDA, dá uma picada nesse like aí. Protocolo Águia de troca de óleo de câmbio automático. Ó os imas moçada, olha que beleza os imas. Olha aí, ima, rima com Dima, o Dima Godoy, hein, Dima Godoy? Ó o moçada, certinho o fiozinho, mas cada um do seu posicionamento, né, olha aí, que beleza, hein. Todos devidamente higienizados, moçada, a junta nova, moçada, a junta nova aqui, olha aí, instalada, tá vendo, junta nova, a junta velha, tá aqui, ó a velha aqui, essa é a junta velha, moçada, e essa aqui é a junta nova, beleza moçada, então aí, protocolo Águia, e vou resumir com duas palavras, parabéns. sendo executado nesta Hilux 17, incrivelmente vermelha, fala nisso, esqueci de falar, né moçada, Hilux vermelha, temos que tocar a música, né, meu carro é vermelho, aí moçada, prosseguindo, protocolo Águia, até pra ver a junta nova aqui, você tá vendo aqui, entre o cárter e o câmbio, a junta nova aí, a borracha preta nova aí, tá vendo, então, agora já tá montado o cárter, certo, já está no lugar, agora vai abastecer o primeiro abastecimento, e depois a gente começa a fazer a troca, fazer a diálise do câmbio, beleza moçada, é isso aí, deixa eu mostrar pra vocês aí, sabe por que vocês viram a junta moçada, por causa disso, tá vendo o, onde o alojamento do parafuso aqui, tem essa bucha, certo, essa bucha aqui, é ela que dá um aperto, que aqui é uma bucha metálica, aí você passa o parafuso aqui, aperta aqui, então essa junta, ela faz a vedação lá, sem esmagar junto, o esmagamento previsto dessa junta, tá aqui nesse, nessa bucha, certo, toda junta tem um esmagamento moçada, para ela fazer a vedação da superfície, se você colocar, sem essa bucha aqui, se bem que nesse caso aqui, é difícil, porque ela vem grudada, vem fundida na junta, mais na tampa de válvula da Hilux Garbosa, o melhor do modelo Garboso, essas buchinhas solta, quantas vezes eu pego, tampa de válvula daquela caminhonete, sem essas buchinhas aqui moçada, ei, não adianta, se você colocar sem a buchinha, vaza mesmo, beleza, então coloca aqui ó, por isso que vocês estão vivendo lá, a borracha novinha lá, no kart, Hilux, incrivelmente vermelha, revisão light, protocolo águia, de troca de fluido do câmbio automático, olha que coisa interessante aqui moçada, está vendo, esses dois tubos de ensaio aqui, é que a gente tem para fazer a comparação, entre o óleo novo e o óleo velho, no veículo certo, quando a gente tira o óleo do câmbio, olha só, esse aqui, é o óleo novo que está com o sabão, para engordurar né, e esse aqui é o óleo velho moçada, dá uma olhada, até a espuma, é diferente ó, até a espuma é diferente, e por cima, aqui ó, do sabãozinho, fica aquela sujeira, do câmbio, está vendo, e no outro aqui ó, fica só espuminha mesmo, no óleo novo, então moçada, até aqui ó, até na hora de lavar o tubo de ensaio, a gente vê a sujeira, do óleo do câmbio, vamos lá embaixo aqui ó, não, está só a água mesmo, olha, não, olha a sujeira aqui, na lateral, olha, olha aí, está vendo, sujeira na lateral, aí moçada, você viu aí ó, meu tubo de ensaio, não é made in China, 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 é made in Germany, esse aqui é óleo limpo ó, limpinho, parece que tem aquele quick de morango, está vendo, e esse aí o sujo, vamos olhar por cima moçada, olha aí, ó, branquinho, e olha aí o outro, a sujeira aí, impressionante né moçada, e ainda escutar alguns jornalistas aí, falando que, anda um milhão de quilômetros, é brincadeira, se olha aqui, tinha 150 mil, trocado de original, tá vendo, 150 mil, com rodados originais né, a troca do óleo do câmbio, está pronta, está até quente aqui moçada, claro que não tem como mostrar, se a pessoa, se aqui, tivesse na tela aqui, um sensor, que mostrasse a temperatura, pois é, está pronto aqui, a troca do óleo do câmbio, e agora estamos partindo, para a revisão light, ó, fica escorrendo óleo do motor aí moçada, olha lá o pescador lá dentro, está vendo aí, lá dentro do, do, do bujão, e aí moçada, eu acho interessante, uma caminhonete, fez a troca de óleo, pelo Zeba, veio ontem aqui, fazer freio, e aí, o cara não trocou a roela, eu estava vazando na roela, eu falei ó, está vazando aqui, falei agora, agora tem que entrar o óleo do motor de novo, e colocar a roela de alumínio aí, é, deixa assim, falei, está vendo, pequenos detalhes, aquela roela de alumínio moçada, que a gente troca, que já mostrei para vocês, sempre que a gente faz, sempre que a gente faz, troca do, do óleo do motor, eu mostro para vocês, vídeo de revisão light, combinado, moçada, filhotada do BDA, não, revisão light, troca de óleo de câmbio, da Rylux, moçada, 2017, é isso aí, é, Rylux, incrivelmente vermelha, revisão light, com troca do óleo do câmbio, serviço pronto, moçada, netão, nós queremos mais, detalhes, da troca do óleo do câmbio, desse Rylux nova, moçada, igualzinho as outras, igualzinho, ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram, igualzinho moçada, remoção do carro, limpeza dos ímãs, troca do filtro, abastecimento do óleo, diálise, fecha o retorno, completa o nível, esquenta, troca de smashes, engata todas, completa o nível, mesmo procedimento, igualzinho, uma hora que nós tiver tempo, moçada, um carro assim, propício, eu vou para ele, e vou fazer um, um tutorial então, vocês querem um tutorial, quem quiser um tutorial, de troca de vídeo, fala aí, de troca de vídeo, de troca de óleo, de câmbio automático, fluido de câmbio automático, fala no comentário aí, por que que eu falo isso moçada, porque um óleo, um vídeo tutorial, bem explicado e detalhado, passa de 40 minutos, podemos fazer? se podemos, vocês falem aí nos comentários, beleza? É que o Kogol, sabe, o Kogol, ele indica, o Kogol indica, vídeos de 15 minutos para baixo, sabe disso? Com 15 minutos para baixo, o Kogol indica, os comentários, os comentários, indica, os vídeos, entendeu? Muito bem, essa moçada, nossa, dessa, ah, meu Deus, hoje eu estou, hoje é sexta-feira, sexta-feira é assim mesmo, filhotada do PDA, essa Hilux, incrivelmente vermelha, deixa eu me afastar, o pessoal está conversando ali, essa Hilux, incrivelmente vermelha, ela faz serviços, de mês em mês aqui, moçada, dia 25 do mês passado, ela veio e fez uma revisão light, e eu mostrei para vocês, revisão light, 10 mil quilômetros depois, os amortecedores, que o Bistrute, e os amortecedores foram trocados, dia 20 de maio, 21 de maio, foi trocado os amortecedores, com 131, aí fizemos a revisão, com 141, e agora com 151, dia 31, de julho, 150 mil, então essa camionete, moçada, ela anda 10 mil quilômetros, por mês, essa Hilux, incrivelmente vermelha, achou pouco, achou muito, o que vocês acham moçada, Hilux, incrivelmente vermelha, ela anda 10 mil quilômetros, por mês, e esse cliente está aqui, sempre, do dia 22, ao dia 31, na média, do dia 25 do mês, eu posso contar, que essa camionete vai fazer revisão, o que vocês acham, 10 mil por mês, é muito, é pouco, fala aí nos comentários, moçada, e assim, vamos encerrar, mais um BDA, 4x4, BDA, o seu canal de camionetes, classe A, e para encerrar, com a classe, top, classe A, mensagem das gêmeas, gente, o canal de camionetes, está bombando, tem mais de 10 mil inscritos, é, então, não esquece de dar o seu like, inscrever, ver o canal, toca, e o sininho, vai, tchau, 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 Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua camionete, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço, Tchau,